Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Débora Seco revela traição em Marcelo Falcão, ex-namorado da atriz, Reage. Débora Seco fez algumas revelações sobre o seu passado, e foi rebatida por Marcelo Falcão. Isso porque a atriz contou que traiu todos os homens com quem se relacionou, e que também foi traída por eles. O cantor e a artista namoraram por dois anos, entre 2004 e 2006. Aí foi ela que falou, sinto por ela, porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa. Mas hoje eu jamais na minha vida falaria de alguém, explicou o cantor, durante uma entrevista ao TV Fama, da Rede TV. Respeito máximo por ela e por qualquer outra mulher que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por ela, Débora eu talvez não tivesse conhecido minha atual mulher, relatou o cantor. Marcelo Falcão atualmente é casado com a empresária Érica Bausch-Glione, com quem teve um filho chamado Tom. Em sua declaração sobre trair para facilitar o término, Débora Seco explicou seus motivos. Eu sempre traí para sair da relação. Precisava me apaixonar por alguém para ir embora. Parece que eu tinha um apego aos maus tratos, as relações abusivas, contou. Ainda segundo a atriz, seu atual marido, Hugo Moura, foi o único que não levou um belo par de chifres dela. Ela contou ao marido sobre seu passado. Não era uma pessoa correta, eu não era sincera. Tentava ser uma pessoa melhor. Mas com o Hugo eu contei tudo o que eu fiz. Naquele momento viu quanto era bom você ser você e abraçar seus defeitos. Hoje eu não tenho nenhum segredo. Ele me aceitou e amou do jeito que eu sou, declarou Débora. A declaração da atriz, no entanto, foi bem contraditória, uma vez que em recente entrevista, ela comentou que nunca fez mal a ninguém e que apenas era piranha. Ao falar sobre seu passado agitadíssimo nos bastidores da TV. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu só era piranha. E ser piranha hoje está na moda. Eu nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos, disse Débora em entrevista ao portal Metrópolis. Eu era uma feminista antes do feminismo virar moda, completou a atriz. É minha gente, essa foi a notícia de hoje para você aqui no canal. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.